É o Minecraft 1.15 mesmo, porque se foda, vou criar um novo mundo aqui, fala mais alto que tá escuro. Deixa eu dar uma aumentadinha de leve, eu vou andar, tá? Esse, eu acho que vou aumentar um pouquinho mais, na real. Eu vou pegar a madeira aqui, eu vou pegar a madeira, destrua a árvore. Deixa aqui, meu. Aí a gente tá aqui quebrando a árvore aqui pra fazer a nossa casa. Vamos pegar aqui, vou fazer a casa. Nossa, que pariu, o que foi tocar a música agora? O que foi tocar a música? Era só não tocar a música, era só esperar um pouquinho mais. É, sabe o rolê todo da música do Mine, ela tocar aleatoriamente e marcar isso, o ser legal do Minecraft? Então, podia não tocar. Caramba, essa grama tá fofa, né, mano? Mas eu acho que é melhor eu fazer o contrário, então. Eu vou deixar mais alto e abaixar a música mesmo. Tá bom assim? Olha, gatinho. O som do gato não tá... Não quero mais ele, não. Eu quero fazer uma casa. Aqui, fazer aqui. Eu vou fazer aqui, meu. Eu não quero mais. Eu não quero mais fazer ali. Eu não quero. Para. Água corrente é a pior coisa que existe nesse jogo. Que isso, mano? Esse grave. Olha esse grave aqui, mano. Calma, calma, calma. A gente vai achar um lugar. E a gente vai fazer essa casa. Ah, mano. Que foda. Eu vou fazer aqui. Putz, isso aqui vai ser um caos, hein? É isso. Mano, é só um tiro, velho. Calma. Calma. Eu adoro jogar Minecraft, gente. É tão relaxante. É tão relaxante jogar Minecraft. Eu vou achar carvão. Carvão. Oi, amigo. Não cai na água, pelo amor de Deus. Ah, tá com som baixinho ele. Ufa. Não colocaram som. Ou tá alto. Eu não sei. Não? Calma, calma. Vou voltar para a minha casa. Você nunca viu alguém pisando tão forte no chão, mano. Que isso, filho da... Não, agora quem fez esse barulho? Se foder, mano. Vou colocar um pouquinho aqui. Fazer a casinha bonita aqui, ó. Fazer uma fornalha. O que foi isso, moleque? Que porra... O que é isso? Caiu um meteoro, mano. É barulho de medo. Deu terremoto, mano. Fazer uma caixinha legal aqui, né? Ah, ufa. Tão bom escutar uns sons que não sejam. Ah, porra, mano. Eu vou achar ele. Mano, não dá pra saber que... Onde que tá isso? Tá embaixo? Onde tá? Minecraft do próprio... Ah, eu quero sair daqui. O que foi isso? Ah, eu acho que é lava. Não, não faz sentido. Faz? É lava. Meu Deus do céu, velho. Eu não consigo. Tá doendo. Eu me de medo. Ah, quebrou. Isso não é carne, né, velho? Come aí. Ah, olha. Deixa pra depois aí. Que lindo. Tá muito... Eu não sei. Eu não consigo pensar. Eu não quero ir nesse lugar, porque... Eu não quero. Para, mano. Homem. Pegar ferro. Pegar ferro. Ai. Parou. Ah, não. É essa aqui. Peraí que eu tô ficando maluco, velho. Calma aí. O tempo precisou de um tempo. Não, mas eu vou continuar. Eu vou continuar, mano. Vamos até matar o Ender Dragon. Vamos. Meio alto. Ah, não. Normal. Tá normal, mano. Tá normal, pô. Normal, pô. Ah, tem alguém fazendo tudo na água lá fora. Quem que tá na água? Oi. Tá porra, moleque. Calma. Nossa senhora, velho. Que susto. Que legal. Vamos nadar, gente. Piscina. Nossa, mano. Eu quase esmarrei. Vamos pegar aquela... Le diamante. Eu nem sei mais, mano. Eu já perdi as palavras. Não é vocês que gostam de dormir assistindo a live? Ah, que legal. Tem algum barulho aqui? Tem nenhum barulho. Tem barulho pra porra, mano. Barulho de medo, mano. Vamos lá. Diamante, Eva. Eva, que gostoso diamante. Tem um diamante agora. Gente, a gente vai ter que vencer nos seus medos. Nossa senhora. A gente vai ter que vencer. A gente vai ter que vencer os nossos medos. A gente vai ter que ir lá na mina abandonada e ver o que a gente consegue pegar aqui. Ah, que gostoso. Calma, calma. Sim, morcego. Sim. Pô, é sério. Eu acho que tá derretendo, velho. Eu acho que meu cérebro tá escorrendo. Sabe o que eu tô com medo? Um medo do caralho. De Creeper. É Enderman. Ai, doeu muito. Eu tô com medo. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui é onde tá o Creeper, né? Prender ele pra lá. Isso, ele veio pra cá. Da porra, moleque. Eu me sinto vulnerável, mano. Eu tô com medo. É sério, eu tô até me curvando pra frente. É o medo real. Vou apertar ali. Puta, que pariu. Até cortou, até cortou o áudio. É, tem um grave ali, mano. O grave bateu brabo. Que lindo, gente. Que lindo. Adoro essa bling. Quero sair daqui. Que música bonita. Tem que poder parar de chover, né, mano? Pô. Tá boa, mano. É sério, mano. Que coisa louca, mano. Pô, não esperava tá chovendo, mano. A última coisa que eu esperava quando eu subi é tá chovendo. Aquele vídeo de sons mais altos do mundo realmente faltou. Minecraft. Quantos ferros precisa pra uma bigorna? É, bigorna. Será que é alto? Também que não é um barulho constante, tipo água. Vamos pro Nether, vai. O pior é que a gente tinha achado lava e água. Só que eu só queria que o barulho parasse. Eu tirei. Tem água que tá. Acho que vocês perceberam. Não sei se vocês estão escutando. Não sei se é. Meu Deus do céu. Eu não queria esse frasso aí de cima e embaixo que tá estourado. Onde tá isso, pelo amor de Deus? Mano, eu tô... Tem lava aqui. Aqui? Achei. Ah, não. Tá mais alto. Peraí, velho. Nossa, mano. É muito som. Tô tenso aqui, pô. Com medo. Eu tô com medo. Eu juro pra você que eu tô com medo. Vou pegar a água. Pô. É sério, eu tô... Mano, que porra é essa? Não pode ser tão ruim. Onde tá isso? Eu quero achar essa água. Não tô escutando, mas é ela. Tá pra baixo, então. É, tá pra baixo. Eu vi que eu vi muito. Peraí, caralho. Ai, cacete. Ai, cacete. Ai, que susto. Mano, onde tá essa água? Pelo amor de Deus. Mano, eu não sei. Mano, onde tá essa água? Pelo amor de Deus. Pô, eu tô chegando. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Que eu não tô chegando. Que lindo. Muito bonito. Pô, isso não bate. Isso não pode. Eu tô no topo. Pô, calma aí. É que bateu errado, mano. Pô, é sério. Bateu muito errado. Ai, meu Deus. Nossa, isso vai ser tão ruim. Isso vai ser muito ruim. Isso de oito. Eu já faço portal aqui mesmo. Pronto. Não tem som? Nem a pau. Oi. Tudo bom? Eu acho que isso é sim. Tá legal. Quer ser meu amigo? Eu juro que eu não... Nossa, eu tô ficando maluco. Eu tô ficando doido. Vamos lá, maluco. Nossa, foi uma das piores coisas que eu já escutei na minha vida. Para, por favor. É fogo. Vai fazer o barulho de novo? Não é esse. Mano, é muito horrível. O mundo é horrível, mano. Vamos ver o negócio antes? Coisa que a gente não viu. Vamos por exemplo. A gente poderia ouvir bruxa. A gente poderia ouvir bruxa. Ah, tá normal. Vamos ver se a gente chegou a ouvir? Eu acho que sim. Não. Burro? Será que tem? Ah. Eu acho que não. Bela música, mano. Foi muito bonito. Eu não lembro direito todas as músicas, então eu não consigo lembrar porque tá distorcida. Tá, vamo lá. Mano, o grave das coisas é absurdo, velho. É assim, não é? Que pariu, velho. Eu queria matar ele, mas vai demorar muito, não vai? Barra-kill. Barra-kill. Não! É, não tá tão alto. Nossa, ele tá... Ele faz a morte tudo bonitinha se eu der o barra-kill nele. Só faz o som mesmo. Não, não fez o... Porque não era pra fazer o... É, sumum... Ender Dragon. É, sumum... Mano.